Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Você pode contar conosco sempre para esclarecer todas as dúvidas que você tiver a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. Todas as dúvidas que vocês tenham, por favor, perguntem para nós, porque nós sempre temos alguém aqui que vai responder para vocês com a maior autoridade possível. Tá bem? Hoje nós vamos falar de direito previdenciário e vocês logo, logo verão que eu tenho razão absoluta quando digo que a gente traz aqui os melhores profissionais para que vocês tenham as melhores respostas. E as perguntas podem ser encaminhadas através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então podem mandar para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, nós vamos receber aqui as perguntas. Só não prometo que a gente vai responder no dia, porque nem sempre as perguntas, como elas são muitas, cabem dentro do programa. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo no Facebook, que o endereço está aí na tela, ou no YouTube também. E se tiver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que tenha sido dita no programa, principalmente a respeito de resposta, vocês veem o programa ao vivo. Amanhã não, porque amanhã é sábado, mas na segunda-feira, às sete e meia da manhã, o programa que será apresentado hoje estará ao vivo, em repetição, no seu canal na TV. Está bem? Então está bom. Graças à equipe da TV, eu estou aqui no meu escritório, bem acomodado, bem quieto, bem tranquilo. E o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos está lá no escritório dele. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores da TV. Graças a Deus, tudo em ordem. Tudo em ordem, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pronto já para... Nós já estamos no mês de dezembro, doutor Luiz Gustavo. Quer dizer que, então, a partir de agora, vamos nos preparar para o que der e vier. Porque o ano todo nós já passamos com essa pandemia. E agora, no mês de dezembro, vamos torcer para que, pelo menos, a gente possa se abraçar no fim de ano, né? No Natal, no Réveillon, porque eu já ando com uma saudade muito grande de dar um abraço no senhor. Mas aqueles bem apertados, aqueles lá de São Gabriel mesmo. E o amigo sabe que a recíproca é verdadeira, né? Mas chegamos bem aqui até o final desse ano de 2020. Então, já diria eu, já estamos no lucro, né? Agora é esperar até que chegue a vacina. E, se Deus quiser, vai chegar o mais rápido possível. E nós teremos um 2021 bem melhor do que esse ano de 2020. Tá bom, então, doutor Luiz Gustavo. Vamos lá, então. Vamos torcer para que tudo corra dentro da maior normalidade possível e imaginável. Vamos às perguntas de hoje, então, porque elas são várias. A primeira vem da cidade de Cachoeira do Sul, que nos manda o telespectador Luiz. E que não é o doutor Luiz Gustavo. Tive reconhecimento de aposentadoria por tempo de contribuição em 6 de novembro de 2020. Não foi computado o período de afastamento por acidente, pois faltou pedir. Agora devo aceitar a aposentadoria e logo entrar com o pedido de revisão para computar esse período, que o juiz não observou? O que devo fazer? Pergunta o senhor Luiz, lá de Cachoeira, doutor Luiz Gustavo. Seu Luiz, primeiro a informação. O tempo de afastamento em gozo de auxílio-doença, seja ele decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença qualquer, deve ser computado como tempo de contribuição. Então, esse período conta como se tempo de contribuição fosse. O senhor refere que no seu processo judicial, o juiz não computou porque não foi pedido pelo advogado. Bom, com relação a aceitar ou não a aposentadoria que lhe foi concedida, é muito difícil dar uma opinião sem conhecer a fundo o processo. Porque, veja, se o senhor receber essa aposentadoria, em tese, o senhor tem direito à revisão para incluir o período de afastamento por acidente de trabalho. Mas não há como lhe garantir isso sem saber ao certo. Por exemplo, se o senhor teve pelo menos uma contribuição posterior ao término do benefício por incapacidade, e isso é necessário para que o senhor compute esse período como tempo de contribuição. O que eu quero lhe dizer com relação a isso, então, é que a pessoa mais adequada para lhe dizer se vale a pena começar a receber essa aposentadoria para depois pedir uma revisão, ou se o melhor é não receber e tentar um novo processo judicial para só então, quando tudo estiver certo, aceitar o valor do primeiro benefício, que é o seu advogado. Converse com ele, faça todos os cálculos, verifique o valor da sua aposentadoria, essa que o senhor poderia receber, verifique o cálculo de uma aposentadoria se for encaminhada hoje, com aquele tempo de afastamento, verifique todas as situações, faça todos os cálculos possíveis. Eu insisto em todos os programas aqui na TVE, que é muito importante, é muito importante, o segurado ter em mãos todas as possibilidades, antes de aceitar, antes de receber o primeiro mês de aposentadoria. Porque depois de sacar da aposentadoria, não há como... Infelizmente, eu não posso mais adentrar no mérito da sua situação, porque eu não conheço os fatos detalhadamente, o que aconteceu no processo judicial. Então, tenha uma conversa com o seu advogado, e se por acaso o senhor não quer conversar com esse advogado, procure um outro advogado da sua confiança, mas faça todos os cálculos antes de receber o primeiro mês de aposentadoria, A dona Isabel, ela mora na cidade de Viamão, e ela diz o seguinte, doutor Gustavo, sou funcionária pública estadual desde julho de 2009, com dedicação exclusiva. Anteriormente, trabalhei por 18 anos na iniciativa privada, e trouxe esse tempo para o Estado. Agora, com as novas regras de aposentadoria, consta no sistema RHE, que teria que trabalhar até outubro de 2027, quando completo 62 anos, ou até julho de 2029, quando completo 20 anos de Estado. Será que está correto esse cálculo? Eu achava que teria que pagar só um pedágio de 50%. Caso esteja correto, posso desaverbar esse tempo que trabalhei na iniciativa privada, retornando para o INSS, e me aposentar? Assim, ficaria com duas aposentadorias. E ela quer saber se isso é possível, doutor Gustavo. Dona Isabel, primeiro, a partir dos dados que a senhora nos apresenta na sua pergunta, eu tenho a lhe dizer que sim, que está correta a informação que lhe é prestada pelo RH lá no Estado. A senhora terá que trabalhar até os 62 anos de idade. Em função da reforma da Previdência, não basta, no seu caso específico, cumprir o pedágio de 50%. A senhora precisa ter uma idade mínima para se aposentar e a idade mínima para a aposentadoria será 62 anos. Com relação à desaverbação do tempo, se é possível ou não a senhora desaverbar aquele período que a senhora averbou lá no Estado e que é um período em que a senhora trabalhou na iniciativa privada, contribuindo para o INSS. Em tese, a resposta é afirmativa. Pode desaverbar. A não ser que esse período tenha gerado qualquer diferença salarial para a senhora. Por exemplo, se ao averbar esses... ...alguma vantagem na sua remuneração, então não é mais possível desaverbar. Agora, se esse período não lhe trouxe nenhuma vantagem salarial, é possível que a senhora desaverbe o período e o leve de volta lá para o INSS. E aí, então, a senhora poderá, sim, ter duas aposentadorias. Uma do regime próprio, no Estado, e outra no regime geral, lá no INSS. E aproveitando a oportunidade, eu quero dizer a todos os nossos telespectadores que é necessário ter muito cuidado com a averbação de tempo de serviço. Pegar tempo de serviço da iniciativa privada e levar para o Estado ou para o município, ou vice-versa, essa averbação, ela deve ser feita com muito cuidado. Eu aconselho aos meus clientes, às pessoas que me procuram, que somente façam essa averbação no momento em que for requerer a aposentadoria, justamente para evitar problemas como o da dona Isabel. Então, se a pessoa não tem certeza, plena convicção de que a averbação lhe será favorável, não averbe o tempo. Deixe para averbar o tempo no momento da aposentadoria. Justamente porque há situações em que a pessoa não pode desaverbar o período e levar de volta para o regime de origem do tempo de serviço. Então, é muito importante. E eu insisto, antes de requerer a aposentadoria, antes de averbar tempo rural, antes de averbar tempo rural ou tempo urbano que seja, antes de fazer indenização de períodos não contribuídos, aqueles períodos lá do passado que a pessoa trabalhou e não contribuiu, antes de indenizar esses períodos, procurem sempre a orientação de um profissional habilitado na área do direito previdenciário. porque muitas vezes sequer vale a pena qualquer movimento. Muitas vezes um movimento desses, uma indenização de tempo, uma averbação, pode inclusive causar prejuízo no valor final da aposentadoria. Então, fica a dica, sempre ouça a área antes de tomar qualquer movimento desses que eu falei, averbação de tempo, indenização de tempo e qualquer outra busca por tempo de serviço junto ao INSS. É muito importante se ter muito cuidado. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, ela mora na cidade de Gravataí. Ela tem 69 anos e 27 anos de contribuição. Durante oito anos, paguei como autônoma e agora faz um ano que parei de trabalhar. A pergunta que faço é com quanto tempo não contribuindo perco carência, caso precise me encostar e qual a previsão para me aposentar? Bem, eu não posso fugir da pergunta, então eu vou responder primeiro o que me é perguntado a respeito de carência. Primeiro, a pessoa não perde carência. Carência é um número mínimo de contribuições que a pessoa tem que fazer, que o segurado tem que fazer para ter. O que o telespectador quer saber é quanto tempo a pessoa pode ficar sem contribuir e mesmo assim permanecer protegida pelo INSS. O que a gente chama de período de graça. Quanto tempo eu posso ficar sem pagar e mesmo assim continuar protegido? Como regra geral, esse período é de 12 meses. Então a pessoa pode passar até 12 meses sem contribuir que mantém-se protegida caso tenha necessidade de um auxílio-doença, por exemplo. Agora, esse período de 12 meses, ele pode chegar até mesmo a 37 meses, dependendo do número de contribuições que a pessoa tem, dependendo se ela está desempregada ou não, enfim, depende do caso concreto. Pode ser de 12 até 36 meses. Aquele segurado que paga contribuições previdenciárias como contribuinte facultativo, esse segurado, ele tem uma proteção menor de apenas seis meses. Bom, respondida essa parte da pergunta, eu tenho a dizer ao nosso telespectador que com 69 anos de idade e 27 anos de contribuição, já passou do tempo de se aposentar. Não há identificação, não sei se é homem ou mulher, mas de qualquer forma, 69 anos já ultrapassou a idade limite tanto para a aposentadoria da mulher quanto para a aposentadoria do homem, considerando que a lei exige um período mínimo de 15 anos de contribuição, já passou do momento de se aposentar. Deve requerer a concessão da aposentadoria o mais breve possível. Claro, seria necessário a avaliação quanto a essas contribuições, esses 27 anos de contribuição, verificar se tudo isso está constando lá no Quinis, no INSS, enfim, uma avaliação para ver se realmente existem esses 27 anos de contribuição, lá anotado no Cadastro, no Quinis, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Procure um advogado da sua confiança, leve a sua documentação, provavelmente já existe o direito à aposentadoria e esse direito já existe há algum tempo, de modo que o não encaminhamento do benefício está, na verdade, gerando um grande prejuízo ao senhor ou à senhora que nos encaminhou a pergunta. Doutor Luiz Gustavo e Herrera Ramos, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, é só para tomar um gole d'água e a gente já volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira às 18 horas. E hoje eu estou falando de direito previdenciário e está comigo, está, graças a Deus, graças à equipe técnica da TVE, no seu escritório, eu estou no meu e a gente está levando esse programa ao ar para que vocês possam assisti-lo. Está bem? Então vamos lá, vamos seguir nas perguntas porque elas são muito importantes e elas chegam em bom número. O senhor Carvalho mora na cidade de Tramandaí, doutor Luiz Gustavo. Tenho 58 anos e faz 34 anos que trabalho numa cooperativa de pescadores com carteira assinada e ganhando insalubridade. A maior parte do tempo passo dentro de uma câmera fria. Pergunto, com quantos anos posso me aposentar? Bem, levando em conta os dados que nos são trazidos aqui na pergunta, o nosso telespectador já tem direito à aposentadoria porque esse tempo trabalhado na cooperativa e eu presumo que esse tempo trabalhado na cooperativa, bom, com carteira assinada, ele trabalhe lá na cooperativa como empregado e não como cooperado, como empregado, que ele tenha a sua carteira assinada. sendo empregado, trabalhando há 34 anos numa atividade que visivelmente é uma atividade considerada especial pela exposição ao frio, por exemplo, que é o dado que ele nos traz, esse tempo é um tempo de trabalho considerado como especial para fins de aposentadoria. E aí, o nosso telespectador tem direito à aposentadoria especial porque já tem mais de 25 anos trabalhados e tem também direito à aposentadoria pela regra da pontuação, por direito adquirido mesmo antes da reforma da Previdência. Então, o nosso telespectador tem que imediatamente procurar um advogado da sua confiança, conversar com esse profissional, esse profissional vai passar uma relação de documentos que são necessárias para esse tempo de trabalho especial e provavelmente, mas com, olha, probabilidade muito grande mesmo, o nosso telespectador já está em condições de se aposentar e mais, já está com condições de ter uma aposentadoria equivalente a 100% da média contributiva, o que é muito bom. Então, procure um advogado da sua confiança, tenha uma conversa com esse profissional, ele vai solicitar a documentação necessária e certamente, logo, logo, o senhor estará recebendo em casa a cartinha tão esperada por parte do INSS. A próxima pergunta é da dona Alvina, que mora aqui em Porto Alegre, ela mora aqui na Lomba do Pinheiro. Completei 30 anos de carteira assinada em abril, tenho 61 anos de idade e gostaria de saber se posso pedir a minha aposentadoria. Pode ou não pode, doutor Gustavo? Machado, meu amigo, essa outra pergunta aqui da dona Alvina, como a anterior, do nosso telespectador lá de Tramandaí, elas me trazem um misto de alegria, mas também de muita tristeza. Eu digo de alegria porque a chegada das perguntas mostra que o nosso programa está alcançando o seu objetivo, mas a tristeza vem do fato de verificar pessoas como a dona Alvina, como o seu Carvalho lá de Tramandaí, que já tem direito à aposentadoria há bastante tempo e ainda não requereram seu benefício, de modo que se verifica facilmente como o Estado não, eu digo como o INSS, na verdade, falha na prestação de serviço de informação para as pessoas, para os segurados. Dona Alvina, sim, a senhora já tem direito à aposentadoria, vá correndo ao INSS, agende o quanto antes o encaminhamento do seu benefício, a senhora está deixando de receber o seu benefício, acredito eu que a senhora já deve ter perdido mais ou menos um ano de aposentadoria, com base nesses dados que eu estou vendo. Então, achada, é por isso que eu digo que ler perguntas como esta me trazem uma certa tristeza porque as pessoas estão muito carentes de informação, mas isso também prova que nós estamos no caminho certo, que o nosso programa está no caminho certo de levar informação de qualidade a todas essas pessoas tão carentes de informação, porque a lei muda tanto que as pessoas começam a ficar perdidas e são programas como o nosso que levam e que tiram as pessoas da escuridão e as trazem para a luz, para a informação, para que elas possam buscar o seu direito. tem razão, doutor Gustavo, quando disse que esse programa realmente, quando eu digo aqui, repito todos os dias, que é um programa de utilidade pública, é exatamente por isso, porque esse programa esclarece as pessoas, como no caso dessas duas últimas pessoas, essas duas últimas perguntas, as pessoas perguntaram e já têm direito, já podem, já poderiam estar aposentadas, poderiam estar em casa, gozando dos seus direitos, e não estão, mas nós estamos aqui exatamente para esclarecer esses assuntos. A próxima pergunta, doutor Gustavo, chega da cidade de Canoas, que nos pergunta o senhor Romualdo, sofreu um acidente quando me dirigi ao trabalho, e ele põe entre parênteses B91, e gostaria de saber se o tempo em que estive no INSS, conta como tempo especial, já que antes da reforma da Previdência, sempre trabalhei em serviço especial, como tenho mais de 35 anos de contribuição, pergunto se tenho direito adquirido para me aposentar. E daí, doutor Gustavo? A resposta é afirmativa duas vezes. Primeiro, o tempo em auxílio doença por acidente de trabalho conta como tempo de contribuição, e como tempo de contribuição especial, se a atividade desenvolvida no momento do acidente era uma atividade especial. por exemplo, trabalhava como metalúrgico, sofreu um acidente, ficou um tempo em gozo de benefício, esse tempo de afastamento em benefício será computado como um tempo de trabalho especial. Segundo, o nosso telespectador refere que tem mais de 35 anos de contribuição, considerando que ele tem tempo especial, também já tem direito à aposentadoria, tem direito à aposentadoria por direito adquirido, inclusive. Então, seu Romualdo, procure um advogado da sua confiança, vá lá, leve a sua documentação, leve o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário que é solicitado lá na empresa para aprovar a atividade que o senhor desenvolvia. O senhor também, seu Romualdo, tem direito, sim, a se aposentar. Basta organizar a documentação e requerer a sua aposentadoria. Doutor Luz Custal sai daqui hoje com um misto de alegria e de tristeza, porque de tristeza e de alegria, porque respondeu as perguntas e ajudou as pessoas. Pode ter certeza absoluta, doutor Luz Gustavo, o senhor ajudou essas pessoas que estavam lá sem saber o que fazer a saber agora o que devem fazer. Doutor Luz Gustavo, muito obrigado. Tomara que eu possa lhe dar um abraço antes do final do ano. Se Deus quiser, conseguiremos, sim. Vamos torcer para isso e fica aqui meu abraço e a minha saudação a todos os nossos telespectadores da TV. Até a próxima. Doutor Luz Gustavo Ferreira Ramos falou sobre direito previdenciário. Eu, segunda-feira, estarei de volta aqui. Vou tratar de direito do consumidor. Muito obrigado a todos vocês. Um bom final de semana e até lá. e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.